Alagoas segue com mais de 7 mil desabrigados e desalojados após chuvas. Estado tem 32 municípios em situação de emergência devido aos estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado desde sexta-feira 7. Mais de 7 mil pessoas seguem desabrigadas e desalojadas em Alagoas após as fortes chuvas que atingiram o Estado desde sexta-feira 7. O balanço mais recente da Defesa Civil Estadual, divulgado no fim da manhã desta terça-feira, 11 após o nível da água dos rios da região baixar, mostra que há 3.404 pessoas desabrigadas e 3.959 desalojadas. O boletim de segunda 10 informava que havia 25.312 pessoas afetadas pelas chuvas. Os conceitos de desabrigado e desalojado são diferentes. Desabrigado é aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público. O desalojado teve de deixar sua casa, não necessariamente a perdeu, e não está em abrigos, mas sim na casa de um parente, amigo ou conhecido, por exemplo. Alagoas tem 32 municípios em situação de emergência devido aos estragos provocados pelas chuvas. Na manhã desta terça, uma comitiva formada pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias e dos Transportes, Renan Filho, visitou áreas atingidas pelas chuvas, onde rios da região transbordaram. A comitiva visitou ainda abrigos onde estão as famílias desalojadas e desabrigados. Antes, os ministros se reuniram no Palácio República dos Palmares com o governador do estado, Paulo Dantas MDB, e com prefeitos dos municípios afetados pelas chuvas. Em entrevista coletiva após a reunião, o ministro Wellington Dias disse que inicialmente estão sendo disponibilizados R$ 800 por família, além de mais de 4 mil cestas básicas para as pessoas desabrigadas. Dias informou que o cronograma de pagamentos do Bolsa Família será alterado para que os beneficiários não tenham que esperar o dia indicado para recebimento. O benefício será pago na primeira data de recebimento, prevista para o dia 19. O ministro anunciou também a disponibilização de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores dos municípios afetados. Wellington Dias disse ainda que agricultores familiares que perderam a plantação receberão auxílio de R$ 4.600 por família para compensar os prejuízos. Também estão sendo estudadas alterações no cronograma de pagamento do Programa de Fortalecimento de Agricultura Familiar, PRONAF, para renegociação dos empréstimos já concedidos. Ele destacou a agilidade do governo de Alagoas e dos prefeitos dos municípios mais afetados para que ficasse pronto logo o mapeamento dos danos e houvesse condições para o reconhecimento da situação de emergência. Isso abre a possibilidade do atendimento, tanto do Estado quanto do governo federal, afirmou Dias. Apoio O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou que o apoio aos municípios afetados pelas chuvas em Alagoas se dará em uma vertente emergencial e em outra pautada na mitigação, resiliência e adaptabilidade para esse tipo de evento, com base nos planos de ações humanitárias elaborados pelas municipalidades. De acordo com Góes, ainda não há um valor fechado para envio aos Estados atingidos pelas chuvas, mas a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é prestar todo apoio necessário ao Estado. Mesmo que saia uma medida provisória pode não ser suficiente, mas pode sobrar, porque isso está vinculado aos planos de trabalho. Tanto que o presidente Lula recomenda que o apoio que for necessário para amenizar o sofrimento das pessoas será garantido, como tem sido feito desde um grau de janeiro em todos os estados de Brasil, afirmou Góes. Segundo o ministro, a segunda parte, reconstrução da infraestrutura afetada de moradias e outras obras, será incluída no plano de investimento em infraestrutura, anunciado pelo governo federal em abril. Vamos trabalhar em duas frentes. A frente da resposta em respeito à ajuda humanitária, desobstrução, limpeza e também a da reconstrução, quando há perda de patrimônio, de estradas, casas. Então, tem todo um planejamento. A Defesa Civil Nacional não ficará esperando nas quatro paredes o que os municípios e o Estado vão fazer, disse. Góes disse que o quanto for necessário vai ser colocado à disposição dos estados e municípios, de acordo com os planos de ajuda humanitária. No final é que a gente vai saber quanto foi necessário e o quanto será liberado pelo governo federal para estados e municípios. E discutiremos os planos de ação para fornecer assistência humanitária, auxiliar no restabelecimento e na reconstrução dessas regiões. A união de esforços é uma marca do governo arroba Lula Oficial e isso é fundamental para superar esse momento difícil. Picture.twitter.com.cgmwv5faclovaldezgoes.com.arroba valdezoficial, julei 11, 2023. Na entrevista, o governador Paulo Dantas destacou a capacitação das defesas civis municipais pela Defesa Civil Nacional, o que agilizará a elaboração de planos de ação humanitária para que os governos federal e estaduais tenham condições legais de encaminhar a ajuda para as prefeituras. Tanto o governo de Alagoas quanto o governo federal encaminharão recursos para os municípios para ajudar na reconstrução do que ficou danificado nos municípios, nas estradas vicinais e em outros pontos para que a normalidade volte a essas cidades dissidantas. Ele informou que será criado um comitê com participação dos prefeitos para debater a construção de obras estruturantes para minimizar os estragos das chuvas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, frisou a necessidade de obras estruturantes para minimizar os impactos das enchentes. Segundo ele, a pasta já liberou quase todas as rodovias federais que tiveram o tráfego interrompido. São as estradas que cortam os municípios de São Miguel dos Campos, BR-101 Belém, BR-316 e São Miguel dos Campos, BR-101 Doações O Banco do Brasil e a Fundação BB lançaram campanha para prestar auxílio às pessoas diretamente afetadas pelas enchentes em Alagoas. A fundação já doou R$ 500 mil. A iniciativa faz parte do programa estruturado Ajuda Humanitária, destinado a ações de assistência em situações de calamidade e emergência. Os valores arrecadados serão destinados à Cáritas Brasileira Regional Nordeste II, instituição sem fins lucrativos que atua na região e será responsável pela aquisição e distribuição de itens essenciais para as pessoas que necessitam de auxílio neste momento. Para participar da campanha, as doações podem ser feitas na conta 82.008 Agência, 1607-1 e na chave Pix, pix.enchentesal.org.br. Também é possível fazer a doação diretamente pelo link BB Play, acessando o aplicativo BB pelo celular.